Porta-voz do Parlamento Nacional Lídia Norberta dos Santos Ateten, Presidente do Parlamento Nacional, foi uma orientação da bancada CIRA que apresenta a sua candidatura com o Comissário CNE. Secretária da Mesa do Parlamento informa que a bancada CNRT não se submete a sua candidatura, enquanto a bancada CELUC está no dia de semana, que apresenta a sua candidatura. A gente tem mudança, então a bancada CNRT se apresenta a sua candidatura. Enquanto a bancada CELUC, a cidade apresenta a sua candidatura. Mas hoje em dia, a gente vai adiantar que a gente apresenta a sua candidatura. A gente tem a bancada Fretilin, a gente tem os pontos. A gente tem a possibilidade de impedir a sua zona de apresentar a sua candidatura. A gente tem a possibilidade de avançar, mas a gente tem a possibilidade de fazer a lei, mas a gente tem a possibilidade de determinar onde está. A representante do Parlamento Nacional não é em todo. Então, a gente tem o consenso para a sua candidatura. Chefe bancada CNRT, Duarte Nunes Hateten, CNRT se continua a candidata Bernardo Martino Cardozo, mas a CNRT apresenta a sua candidatura em Rua Sanolo Resignen, também o pessoal refere a sua experiência de serviço CNN. A gente tem o consenso para a sua candidatura. A gente tem o consenso para a sua candidatura, mas a gente tem o consenso para a sua candidatura. Tuir lei, comissário CNR, Ramutuk Nainhito, inclui presidente, vice ou secretária. Comissário Nainhito, Toulou, Hili, Rússi, Parlamento Nacional, Ida, Hili, Rússi, Presidente da República, no governo Hili, Ida, Tribunal Ida, no Ida Selog apresenta Rússi, Ministério Público. No mandato atual, comissário Sirane, se termina, Fátima Pereira, Cesário Guterres, GMN.